Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode me dizer Ela pode, ela pode, ela pode me dizer Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Pode, ela 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 pode Pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Sei muito bem dessa mina, a peça nóis já conhece Ela pode, ela pode, ela pode me dizer Ela pode, ela pode, ela pode me dizer E aí O que é isso? O que é isso?